Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, está no Brasil. Ele desembarcou em Brasília no início da manhã e logo depois se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o vice-presidente norte-americano ressaltou a parceria entre Brasil e Estados Unidos que atravessa gerações, especialmente na área comercial. Entre os assuntos que foram pauta no encontro estão o aluguel da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão, a crise migratória na Venezuela e o caso das crianças brasileiras que estão afastadas dos pais que tentaram entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. O presidente Michel Temer e o vice-presidente norte-americano participaram de um almoço no Palácio do Itamaraty. Logo depois, fizeram uma declaração à imprensa. Michel Temer assegurou a rápida reunião das famílias que estão separadas nos Estados Unidos. Eu assinalei até que nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. O presidente também ressaltou a negociação sobre cooperação espacial entre os dois países. Nós vamos aproximar a Agência Espacial Brasileira e a NASA. Vamos progredir nas negociações de salvaguardas tecnológicas com vistas ao uso comercial da base de Alcântara. Naturalmente, também, aprofundaremos nossos esforços conjuntos para o desenvolvimento científico, tecnológico e a prosperidade de nossos povos. E durante a declaração à imprensa, o vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, falou sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e ressaltou ainda a situação da Venezuela. Segundo ele, o país está em colapso e vivendo uma crise humanitária sem precedente. Os Estados Unidos não serão meros observadores da situação. Os Estados Unidos são solidários ao povo da Venezuela e continuaremos a trabalhar com o Brasil e demais parceiros na região e no mundo para responsabilizar Nicolás Maduro. A Venezuela merece coisa melhor e o povo venezuelano merece recuperar o seu direito à liberdade. O gabinete de intervenção federal no Rio de Janeiro vai usar 1.132.000 reais disponibilizados pelo juiz federal Marcelo Bretas na compra de insumos e equipamentos para a Polícia Técnica da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O material chega durante o mês de julho e será recebido por comissões mistas de peritos e integrantes do gabinete que fizeram cotações para garantir o menor preço e subsidiar a Justiça Federal na aquisição dos produtos. Na lista de compras estão o luminol, uma substância que identifica sangue oculto, kits de identificação humana para exame de DNA, solventes usados nos exames de toxicologia e patologia, além de pó e pincel para levantamento de impressão digital. Em maio, a arrecadação de impostos e contribuições federais ficou acima dos 106 bilhões de reais. Foi o melhor resultado para o mês em três anos. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. No mês de maio foram arrecadados exatos 106 bilhões e 192 milhões de reais, uma alta de quase 6% em comparação com o mesmo período do ano passado e já descontada a inflação. Esse foi o melhor resultado para o mês de maio desde 2015. No acumulado do ano, a arrecadação soma mais de 600 bilhões de reais, um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E o assunto agora é educação. Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudos e instituições particulares de educação superior. São 174 mil vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do ProUni na internet, até sexta-feira, 29 de junho. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário que o aluno tenha feito o exame nacional do ensino médio Enem de 2017, com um mínimo de 450 pontos e nota superior a zero na redação. É importante lembrar que as notas de outras edições do Enem não valem para pleitear uma bolsa. Só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsistas integral na rede privada. Também podem solicitar uma bolsa alunos que fizeram parte do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada na condição de bolsista, ou ainda que sejam deficientes físicos ou professores da rede pública. Para ter direito à bolsa integral, o candidato precisa comprovar a renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, já para as bolsas parciais de 50%, a comprovação da renda familiar por pessoa é de até três salários mínimos. O nosso objetivo é garantir o acesso do estudante à educação superior. Para isso, o Ministério da Educação tem três grandes opções, três programas. Primeiro é o Sisu, vagas públicas, depois o Prouni, que é a concessão de bolsas, e por fim, o financiamento estudantil, que é o FIES. O resultado, com a lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada, vai estar disponível na página do Prouni na internet a partir do dia 2 de julho. No dia 16 de julho, será divulgada a segunda chamada. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto